Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos ao nosso live Conversas de Bem-estar aqui na nossa página Desafio Vida Saudável em que todas as semanas, às 21 horas, estamos em direto aqui na nossa página Desafio Vida Saudável. Então, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo a este nosso live. Todas as semanas, isto já há 3 anos, esta parte que nós estamos aqui, há mais de 3 anos aliás, que estamos aqui a fazer este live em direto da nossa página Desafio Vida Saudável em que todas as semanas partilhamos algumas coisas relacionadas com hábitos alimentares, estilo de vida, nutrição e mais algumas coisas podem ajudar a melhorar o teu bem-estar. Basicamente é disso se trata, melhorar o bem-estar. Então, sei que já estás por aí, vai-nos dando e dizendo de onde nos estás a falar, que é sempre giro eu saber onde é que estás, de onde nos estás a falar, quem és, porque é sempre giro a gente participar em conjunto uns com os outros, está bem? Então, antes de mais, meu nome é Fernando Portela, então, bem-vindos. Deixem-me só dar aqui e abrir aqui no telemóvel, porque muitas vezes aquilo que acontece é que eu não vejo os comentários no Facebook do computador, aqui de onde eu estou a abrir isto tudo, então necessito de ter aqui outro sítio onde eu consiga verificar na realidade toda esta, é aquilo que eu estou a ver. Então já temos aqui a Claudina, boa noite, está a falar de Inglaterra, bem-vinda. A Fátima Manel, penso que de França, se a minha memória não falha, já está mais algumas pessoas aqui em direto, vão, já fizemos aqui a Anabela Soares, está aqui também a Paula Domingos, está aqui mais algumas coisas. Ai, Fátima, ok, Fátima, Fátima de Fátima, não, Fátima de França. Ah, está ali a bandeirinha, peço desculpa que eu às vezes não vejo bem as cores e não percebi a coisa da bandeira. Então já vamos estando alguns aqui, vamos então falar assim um bocadinho sobre aquilo que nós fazemos aqui neste live. Então se é a primeira vez que estás aqui neste live com o OKEU, só para eu ter uma ideia, que é a primeira vez que estás neste live e eu conseguir identificar quem são as pessoas que estão pela primeira vez, há sempre gente, estou a primeira vez aqui no live e há sempre gente que já cá está há muito tempo, que já nos vêem há mais de três anos. Então basicamente aquilo que nós fazemos aqui todas as semanas é falar um bocadinho sobre hábitos alimentares, sobre estilo de vida e se é a primeira vez que estás a chegar aqui ao nosso live, aquilo que tens de fazer, se queres ver um pouco mais daquilo que nós temos estado a fazer e dos lives que temos para trás, podes ir aos vídeos aqui da página ou podes querer ir ao nosso YouTube, tá? Então se tu fores ao nosso YouTube e procurares Conversas de Bem-Estar, que é esta rubrica que eu faço aqui, tu vais encontrar todos os lives que eu fiz para trás, nestes três anos estão lá todos gravados e podes escolher o tema, fazer da forma como tu procurares e tu preferires, basta só escolheres os vídeos e veres todos, 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 todos os lives no nosso canal no YouTube, tá? E não te esqueças de lá no YouTube, colocar lá no sininho para receberes as notificações, sempre que eu faço o live volto a colocar lá em direto e tens a oportunidade de ver e saber. E entretanto, neste momento é a altura que tu podes partilhar este live, então partilha o live, é a única forma que nós temos de chegar a mais pessoas, né? Então se tu partilhares este live nós podemos influenciar mais pessoas a melhorar hábitos alimentares, a ter mais estilo de vida, a sentir-se melhor e a saberem um pouco mais sobre si próprias, né? Então vai aqui à parte inferior, tens aí um sítiozinho que diz partilhar e podes ir aí diretamente e fazer a partilha deste live para que ele possa ser partilhado no teu perfil, nos teus grupos, naquilo que tu achares interessante, para que a gente assim possa chegar a mais pessoas. e mais pessoas entrem dentro desta nossa página, dentro daquilo que nós fazemos, que é mudar hábitos alimentares, que tem a ver com este desafio de vida saudável, que tem a ver com o estilo de vida ativo e saudável, tá bem? Então deixa-me só aqui dar uma vista de olhos aos comentários. Então nós temos aqui a Maria José Tencheira, boa noite, boa noite. Diz aqui que és uma maior fã, obrigado por todos os gostos e comentários que tu fazes na nossa página. Temos aqui também a Madalena Machado, que é da Ilha do Pico, olha, muito bom. Madalena, se calhar não sabes, mas a minha mãe nasceu na Ilha do Pico, ok? E tenho família aí, tenho muita família, portanto em privado, se quiseres dar uma mensagenzinha, a gente pode falar, tá bem? A Manuela Cadima, boa noite, bem-vinda. Ana Moraes Lourenço, de Vila Real, bem-vinda. A Maria Ivone Afonso, de França, e a Santos Maria, ou a Maria Santos talvez. Olá, boa noite, bem-vinda. Está aqui também a Maria José, girante, mais algumas pessoas por aí. Muito bem-vindos, muito bem-vindos. E vamos falar um bocadinho sobre esta coisa de bem-estar, e hoje vamos falar de uma coisa muito específica, que é os mitos. Na realidade, vamos falar sobre os mitos e verdades do metabolismo. Vamos falar um bocadinho do metabolismo. Antes de mais, aquilo que eu tenho a dizer é que há cerca de um mês, e se estás a seguir aqui a nossa página, há cerca de um mês que nós falamos sobre o metabolismo. Hoje nós vamos falar um bocadinho sobre alguns mitos que nos andam a enganar em relação ao metabolismo, mas vou-te fazer um bocadinho de um resumo do que é que eu falei há um mês atrás, e nós ouvimos falar imenso sobre o metabolismo, e muitas vezes atribuímos um metabolismo lento à nossa incapacidade de controlar o peso. Mas o que é exatamente o que é esta coisa do metabolismo? Existe algo que se possa fazer para alterar o nosso índice metabólico? O que é que a gente possa fazer? Basicamente, o metabolismo refere-se a todos os processos químicos que ocorrem no organismo de forma a sustentar a nossa vida. Então, basicamente, tudo o que são processos que permitem respirar, bombear o sangue, manter o cérebro em funcionamento, extrair a energia dos alimentos, tudo isto é o nosso metabolismo. Quando tu ouves o termo índice metabólico, mais corretamente seria índice metabólico basal ou em repouso, isso reflete-se ao número de calorias utilizadas diariamente pelo organismo em repouso, para manter apenas as nossas funções e os nossos órgãos vitais a funcionar. Então, quando nós queimamos calorias adicionados, imagina, se tu faz alguma atividade física fora ou fazes um exercício físico regular, tu vais acrescentar gasto calórico a isto. A maior parte das calorias que nós queimamos diariamente, só para ficar com uma ideia, elas são calorias basais, todas as outras, mas não são assim tantas. Então importa que o teu índice metabólico basal seja elevado. Então o número de calorias que queima por dia está diretamente ligada com a composição do teu corpo, não é? Então se pensas num... Imagina que tu pensas no teu corpo como um bloco dividido em dois compartimentos, em que num se encontra toda a gordura do corpo e no outro o que não é gordura, não é? Que é os ossos, os fluidos, os tecidos, o músculo, etc. Essas coisas todas que não são gordura. Então, o comportimento que não tem gordura determina o teu índice metabólico basal. Com cada quilo de massa isenta de gordura queima cerca de 28 calorias por dia, tá? Então, para teres uma ideia, quanto mais massa muscular tu tiveres, melhor vai ser para ti. Então se tu imaginas que uma pessoa com 68 quilos ou 70 quilos e que tenha cerca de 20 quilos de gordura, provavelmente vai queimar menos calorias que uma pessoa que tem 70 quilos e só tem 11 quilos de gordura. Então porquê? Tem mais 11 quilos ou mais 12 quilos de massa muscular e isso vai fazer com que o seu índice metabólico seja mais elevado, tá bem? É um bocadinho esta a ideia de nós percebermos o que é que o metabolismo faz, tá bem? Deixa-me só hidratar aqui, deixa-me só aqui dar uma vista de olhos aqui aos comentários. Então estava aqui a Maria Ivone Afonso de França, Santos Maria já tinha falado dela, a Carmina Joia da Baixa da Banheira, tenho amigos para ir desses lados, Carmina, Carminha, Carminha, Rosa Pinto, boa noite, boa noite, Agostinho Salgado, também está aqui Ana Sousa, Elisabete Moura, Elisabete Moura da Porto, é sem dúvida uma cidade bonita. Irma Linda Semedo, boa noite, bem-vindos, bem-vindos. Então se ainda não partilhaste este live, tens essa oportunidade, vai aí e partilha este live com outras pessoas para que elas possam também ter a oportunidade de saber um pouco como melhorar o seu bem-estar e saber um pouco mais sobre a alimentação e sente-te confortável para colocar qualquer questão, tá? Se eu conseguir responder aqui dentro do âmbito do live tudo ok, se não depois nós falamos em privado logo a seguir ao nosso, a este live ou amanhã, tá bem? Às vezes eu não consigo logo a seguir responder, mas depois durante o dia da manhã eu entrei em contato contigo via mensagem privada. Fique atento porque provavelmente vais receber uma mensagem privada minha da página Desafio Vida Saudável, não é? E convém-te desde uma vista de olhos para saber que eu te envio a mensagem, tá? Tá aqui também a Natividade Sousa, boa noite, do Porto, tá aqui também a Ana Silva, a Marli, boa noite, estive com a Marli agora ainda há muito pouco tempo na Suíça, ontem, aliás no sábado, Graciette Tavares, Maria Rezende, Nanda Jesus, então vou aproveitar esta oportunidade e agora que me lembrei que vi aqui a Marli, obrigado Marli por teres estado connosco e teres aproveitado um bocadinho, um bocadinho daquilo que foi a palestra de nutrição que nós tivemos em Zurique e é giríssimo porque, foi giro porque nós tivemos 30 e poucas pessoas naquela palestra ao vivo e é sempre completamente, é completamente diferente a gente estar ao vivo e voltar aqui online, então sempre que eu tiver mais uma palestra ou que esteja em algum evento que eu possa estar, vai ter comigo, vai ter connosco porque vai ser super giro, na realidade nós temos algumas coisas destas espalhadas pelo país, eu vou estar novamente, penso que em Lisboa para o final do mês de novembro, de dezembro, mas entretanto também vou dando alguma informação, vou estar no Porto a meio do mês, nós vamos ter alguma, temos uma agenda bastante carregada e vai ser possível tu estás connosco e te juntares a nós numa informação um bocadinho mais direta sobre aquilo que fazemos, está bem? Então, tenho essa oportunidade, foi giríssimo porque eu estive com algumas pessoas e é giro, a gente conhecia gente pela primeira vez que eu não conhecia, que já falava por messenger já há bastante tempo, algumas pessoas até o acompanham a nível de nutrição, fazem parte do nosso grupo de agentes de mudança e é giríssimo, eu não sei se tu tens estado atento àquilo que acontece dentro do nosso grupo de agentes de mudança, provavelmente se não fazes parte do grupo não o sabes, mas não sei se tens estado atento às nossas histórias, mas eu daqui a bocadinho já vou falar um bocadinho sobre isso, mais para o final, está bem? Antes de mais, vamos lá, mitos e verdades sobre o metabolismo, ou mitos e verdades do metabolismo, não sei se isso pode chamar, então uma delas é o envelhecimento torna o metabolismo mais lento, vamos saber se isto é um mito, se isto é uma verdade, ok? Eu não sei se alguém acha que o envelhecimento torna o metabolismo mais lento ou não e antes disso vou ver aqui os comentários, temos a Maria Rezende, boa noite, Ananda Jesus, Ana Silva, boa noite, como funciona? Não sei precisamente o que é que tu queres perguntar, Ana, está aqui também a Maria Miguel, boa noite, resulta mesmo ser saudável? Olha, essa pergunta, eu não sei quanto a ti, mas as estatísticas dizem que sim, e os cientistas dizem que sim, e por aquilo que eu conheço eu penso que sim, mas é uma questão de toveiros, Ana Santos, Ana Rezende, Maria Rezende, Gracieta Ferreira, perder calorias faz perder peso, são coisas que não têm nada a ver uma coisa com a outra, está bem Fátima? Uma coisa não é outra coisa, vou ter de sair por motivos de trabalho, boa noite, olha Elizabeth, fica gravado o live e depois podes ir à página novamente e dar uma vista de olhos, está bem? O que é que procuras que resulte, Vanessa? Qual é a tua dúvida, Vanessa, não estou a perceber o que é que resulta? Ana Bela Pereira, boa noite, bem-vinda, então, boa noite também à Fátia Vieira, bem-vinda, bem-vinda aqui ao nosso live, vamos então seguir. Perguntar esta coisa do que o envelhecimento torna o metabolismo mais lento, é um mito. Na realidade não é um mito, é uma verdade. As pessoas têm realmente tendência a ganhar peso à medida que envelhecem, mas isso não é inevitável, não tem que ser assim. À medida que envelhecemos, as pessoas tendem a fazer menos exercício físico ou a fazê-lo com menos intensidade, isso significa que menos calorias gastas por dia, à medida que os níveis de atividade e de intensidade diminuem, pode ocorrer perda de massa muscular, isto leva então a uma redução do comportamento, daquele compartimento que não tem gordura, isento de gordura, o que por sua vez leva a um índice metabólico mais baixo, o índice metabólico basal fica mais baixo. O exercício cardiovascular, por exemplo, para queimar calorias, o exercício de resistência para conservar ou desenvolver massa muscular, são aquelas defesas contra o aumento de peso relacionado com a idade. Então basicamente aqui a ideia é que quando nós temos um envelhecimento nós podemos combater isso com uma alimentação mais cuidada a nível de proteína e com mais alguma atividade física, não reduzir a atividade física. Então é importantíssimo que a gente pense isso dessa forma. Apesar deste mito ser verdade, nós podemos contrariá-lo, está bem? Outro mito, estamos presos ao metabolismo que temos e não podemos fazer nada para mudar, ok? Esta é a pergunta do metabolismo, deixa-me ver aqui os comentários deste lado. Boa noite, Paula Cristina Alves, a Céu Ferreira, Alice Meireles, boa noite, bem-vinda. A Céu Ferreira, a Céu Ferreira, não sei se me tinha perguntado alguma coisa para trás. Perder peso como? Não estou a perceber a pergunta, tenho que desenvolver um bocadinho a pergunta. Se calhar é o teu objetivo, é isso, Céu? Alice Meireles, boa noite. Paula Cristina Alves, foi um prazer estar consigo na Suíça. Obrigado, Paula, obrigado eu por ter estado lá, eu agora com Paula Cristina Alves, não estava a chegar lá. Foi também um gosto muito grande ter de estar contigo com o teu marido e com o resto das pessoas lá, foi muito giro. Tivemos assim umas peripécias engraçadas, mas isso fica para quem lá esteve, foi coisas giras, foi giro. Então voltamos aqui então ao nosso mito, estamos presos ao metabolismo que temos e não podemos fazer nada para mudar. Sim, é verdade, todos nós conhecemos pessoas que comem o que querem sem nunca ganhar peso e normalmente aquilo que acontece é que essas pessoas são magrinhas e nós olhamos para eles e pensamos assim, desgraçado, pá, comes tudo aquilo que queres e eu não posso comer aquilo que tu comes se eu comesse metade e ficava assim gordo, não é? Ou aqueles que só olham para a comida, olhar para a comida e engordam 5 quilos, tipo eu, não é? Quase assim, não é? E há mais pessoas como eu aí de certeza desse lado, não é? Mas o estilo de vida desempenha um papel importante na determinação das calorias que nós queimamos ao longo do dia. Então pode parecer que essas pessoas que comem a toda hora e parecem nunca ganhar peso, mas o mais provável é que essas pessoas façam seleções equilibradas e com poucas calorias de uma forma natural. Naturalmente elas já comem coisas diferentes com poucas calorias. muitas dessas pessoas queimam muito mais calorias através daquilo que se chama termogénese ou atividade sem exercício, que basicamente mexem-se bastante durante o dia, podem ser mais inquietos, podem ter o sistema nervoso muito acelerado, levando-se com frequência da secretária durante o dia para esticar as pernas ou para falar com um colega em vez de lhe enviar um e-mail ou um SMS, uma mensagem, uma coisa qualquer, não é? E da próxima vez que tu estiveres num local público, por exemplo, num café, tu observa as pessoas, vais notar que as pessoas mais pesadas estão sentadas, quietas, imóveis, quase não se mexem, tá? As mais magras podem fazer muitos gestos com as mãos, agitar o pé, a perna cruzada, levantar-se, sentar-se imensas vezes. Então, só para te dizer essa ideia, tá? Porque isso é mesmo assim. Agora, o objetivo é desenvolver massa muscular e depois usá-la movendo-se durante o dia. Basicamente é isso que eles fazem, tá bem? Agora, percebes a ideia? Outra pergunta e outro mito. Se eu cortar nas calorias, o meu metabolismo vai abrandar, então, para que é que serve fazer exercício físico? Basicamente a ideia é, se eu corto nas calorias, o meu metabolismo abranda. Então, para que é que eu vou fazer exercício físico, não é? É verdade, sem dúvida. Isto é para responder a alguém que me estava a falar aí atrás de um exercício físico, acho que me estava a perguntar nisso, não é? Verdade, é. É verdade que o teu metabolismo pode abrandar um pouco quando tu cortas as calorias. Então, quanto menos comeres, menos calorias tu gastas, ou menos tu ganhas, não é? Ou vais abrandar, não é? Afinal, a reação natural do organismo é tentar converter as calorias o melhor que pode. Mas este abrandamento é relativamente pequeno. Se as pessoas se tornarem mais ativas, à medida que perdem peso, isto pode contrabalançar estas pequenas alterações. Então, fazer dieta, exercício físico, ou fazer um corte alimentar, reduzir a quantidade, reajustar a tua alimentação, pode ajudar a preservar a velocidade a que o corpo queima calorias. Então, juntando uma coisa à outra pode ser uma coisa bastante gira, não é? Agora, pensa aqui uma coisa, acelera o teu metabolismo. Aqui a ideia é, por um lado, tu tens de praticar um pouco mais de atividade física, e agora vou entrar dentro de uma coisa que é as dicas. Já dei alguns dos mitos, e agora vou-te passar algumas dicas, está bem? Então, se queres tomar nota, ou se queres tomar algumas notas, pega num papelinho, entretanto eu vou ver aqui algumas respostas que estão aqui. Exatamente. Oh Ana, Ana Silva, tens toda a razão. Tens toda a razão, Ana, sim, também faço alguma atividade física, mas a atividade física ela não resolve tudo, já vamos falar um bocadinho sobre isso. Ana Silva, sim, ela pode ser, é uma bomba relógia em várias situações. Às vezes essa pessoa pode até comer coisas erradas, porque às vezes acontecem pessoas assim, elas até não têm excesso de peso, mas têm colesterol, têm diabetes e têm os níveis de açúcar todos descontrolados e isso leva depois a essa situação dos momentos de raiva e isso tudo. Isso tem a ver com desequilíbrios alimentares, está bem? Ok? Agora, vamos pensar aqui um bocadinho para acelar o metabolismo fase de exercício. Existem várias coisas, Ana. Algumas delas, há várias coisas que podem ser feitas, não é? E está aqui a Ana Santos a dizer, não gosto de chinase, costumo caminhar. Chega. Depende do teu objetivo. É tudo muito relativo. Depende. Imagina, depende. Se tu, o teu, eu não vou estar aqui a fazer contas, mas imagina que o teu índice metabólico basal são 1200 calorias para a senhora e que tu ingeres 3000 calorias por dia. Uma hora de caminhada por dia não chega, se calhar tens de fazer umas 7 ou 8, tá? Agora, se tu ingeres 1500 calorias e o teu índice metabólico basal é 1200 ou 1300, uma horinha ou uma hora de caminhada todos os dias é tranquilo, ok? Tudo tem a ver com aquilo que tu ingeres e aquilo que tu gastas e é uma relação entre os dois, tá bem? Ok? Agora, como é que tu aceleras o teu metabolismo? Para além da atividade física, que pode ajudar, mas se tu fizeres atividade física vazia, sem nutrição, se tiveres uma nutrição equilibrada, não serve de nada, né? Então, na realidade, aquilo que tu precisas é de compensar com uma alimentação que seja equilibrada. Então, para que a massa muscular funcione como um forno, queimando as calorias e gorduras armazenadas através, para obter energia. Agora, quanto mais massa muscular tu tiveres, mais elevado será o teu metabolismo e mais rapidamente tu queimarás calorias. Mas, ingerir bastante proteína diariamente é essencial para manter a tua massa muscular estável, para manter o teu bem-estar a nível de energia e para controle de peso eficaz. Então, a massa muscular e a proteína que ajudam a compensar e aumentar essa tua massa muscular é importante, tá bem? Então, é importante tu percebas isso dessa forma. É importante que tu consumas proteína equilibrada e que consumas proteína diariamente. Muitas das pessoas têm uma dieta muito fraca em proteína, tá? E eu encontro isso todos os dias quando faço acompanhamentos a pessoas com quem trabalho, com quem comece a fazer acompanhamento. Não se consome a quantidade de proteína suficiente. Hidratos consome-se à fratazana. Agora, proteína não é fácil. Então, na Herbalife nós temos alguns produtos que podem ajudar nisso, tá? É a marca com que trabalho, já há 16 anos. Uma das grandes preocupações é a proteína, ou melhor, o consumo diário da proteína certa, tá? Se tu não estiveres a ingerir a proteína mínima, tu não estarás a atingir os resultados que tu queres. De outra forma, o consumo de proteína é importante para que o teu resultado aconteça. E nós temos várias soluções, várias coisas que nós podemos ter e que nos podem dar proteína. Nós temos vários produtos como o Protein Drink Mix, é a mistura de vidas de proteína, temos a proteína em pó personalizada, temos o nosso Fórmula 1, temos as barras de proteína, temos o ProVint, o Triblend. Um produto que foi lançado hoje que é o White Protein Coffee, que é um café com proteína, que é espetacular, é mesmo muito, muito bom. Na realidade o que importa é que a base esteja lá. E no acompanhamento que fazemos, essa é uma das coisas que nós dedicamos mais atenção e bastante, bastante, bastante atenção. Se tu queres saber mais sobre isto e se quiseres saber como é que tu podes atingir o teu resultado e atingir os resultados que tu procuras, tá? Manda-me mensagem em privada, nós falamos em privada, eu terei todo o gosto de te ajudar. Uma das coisas que a gente faz, e não sei se tu tens estado atento àquilo que aconteceu no nosso desafio de outono que nós estamos a desenvolver neste momento, nós vamos na terceira semana, peço eu, ou na quarta semana, se quer terceira semana, nós estamos a ter resultados incríveis. Eu não sei se tu vistes as histórias do grupo, da página Desafio Vida Saudável, na sexta-feira. São resultados incríveis de pessoas que estão a ter resultados incríveis e é giríssimo. Então, para a próxima, está atento à sexta-feira, nós nessas histórias colocamos, nas histórias da página, colocamos resultados de pessoas que estão a ter resultados incríveis. Então, é giríssimo, dá-me a vista de olhos e vais ter essa oportunidade. Está aqui a Ana Silva. Ana Silva, eu não sei se tu és uma pessoa que te preocupas com o desporto. Não sei o que é que tu procuras a nível de desporto. Manda-me mensagem privada que nós vamos ter uma palestra de nutrição online esta semana, amanhã, e eu arranjo forma de tu estás nessa palestra de nutrição para tu veras e teres uma ideia do que é e como é que tu podes melhorar a tua alimentação dentária do desporto, está bem? Alguma coisa a gente fala em privado, está bem, Ana Silva? Por mim, é tudo. Espero que o live tenha sido interessante para ti. Obrigado por estás desse lado. Obrigado por teres partilhado o live, por teres ajudado a que esta missão de mudar a vida das pessoas para sempre, melhorando o seu bem-estar, seja continuada. Obrigado por tudo e obrigado pelos comentários, obrigado por tudo aquilo que fazes aí desse lado, porque também não tinha sentido nenhum eu estar aqui a falar e tu não estás aí, não é? Agora, lembrar que todas as semanas nós temos live à segunda-feira, à exceção da semana que vem, ok? Na semana que vem eu vou estar uma semana em Lyon, ok? Em França. Nós vamos ter formação, durante a semana vou ter 5 dias de formação em Lyon, eu e a Celina vamos na segunda-feira de manhã e voltamos na sexta-feira. Portanto, vou estar para fora, não vai haver live para a semana, nós voltamos dia 9 de dezembro com mais conversas de bem-estar, com temas sempre atuais, desejo-te uma excelente semana e para a semana voltamos, para a semana não, para daqui a 15 dias voltamos a nos encontrar aqui às 21 horas, tá? Boa semana! Boa semana!